Abre um saldão com o Lili Hirak, onde responde quando o crime acontece em Rai Laren, a maioria sempre envolve a Rússia Zóvencira. Ter governante Zóvencira é o autor do crime, mas ele é um autor importante na economia Timor-Leste, também a Rússia Zóvencira é o serviço de Rai Lur, que foi uma contribuição do cofre Estado. Abre um atual assunto, foi em remata à audiência do presidente da República, Francisco Guterres Luholo. Eu concordo com o jovem barraco, com o autor do conflito. E o senhor não é jovem, não é? Eu me informo ao seu excelente presidente da República, depois de Minerai, depois de Minerai, eu não tenho mais serviço de Rússia Zóvencira, mas eu não tenho mais serviço de Rússia Zóvencira, mas eu não tenho mais serviço de Rússia Zóvencira, mas eu tenho mais serviço de Rússia Zóvencira. É Rai Lur, é Rai Laren. Não é potência de Rússia Zóvencira, não é contribuição de Rússia Zóvencira. Zóvencira, idade 35 maicraic, constitui e tem demografia 75%. Se o senhor não é um país, não é? Não é contribuição aos jovens círenes. Então, a Sira é o número bom de pessoas. 75% dos rússia tem a população jovem. Então, a Osteira é o autor do conflito, mas a Sira é a criatividade. O presidente da República hoje refere a minha explicação, mas a Sira tem que sair solução. A Sira criação, a solução vai ser um problema. Abrão acrescenta a Sira contribuição ao desenvolvimento nação Timor-Leste e a Rússia Zóvencira tem a criatividade na Sira e a Rá. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. E aí E aí A Rá. O que é isso?